Cigrezas, Cigrezas, Alegria, Cigrezas, Jogo e Rádio Show Cigrezas, Cigrezas Eu quero viver, eu quero sonhar, abriu os braços da vida E te encontrar, e vai te chamar, eu quero ser feliz Eu sei, é assim, viver é ser, e por muitos caminhos Ou vai me levar a você, eu sei, preciso ser feliz Cigrezas, 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 Cigrezas Cigrezas, Cigrezas, Cigrezas Eu quero viver, eu quero sonhar, abriu os braços da vida E te encontrar, e vai te chamar, eu quero ser feliz João, Inácio, Jogo e Rádio Show E se é assim, viver é ser, e por muitos caminhos Ou vai me levar a você, eu sei, preciso ser feliz Cigrezas, Cigrezas, Cigrezas Programa, João, Inácio, Jogo Cigrezas 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 Te arranhar, te amar com o meu tigre Juntos vamos ser felizes sempre Vem ser meu tigre, meu amor Tigreja, tigreja, tigreja Uh, 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 tigreja Tigreja, tigreja Tigreja, tigreja